A hora do conto começou com a professora Sueli, quando ela estava dando aula de português para os surdos, para os alunos surdos do curso de letras libras, e ela sentiu a necessidade de trabalhar um pouco mais a questão de narrativa com os alunos. Então ela pensou nessa possibilidade de estar trabalhando com histórias e assim eles pudessem estar desenvolvendo essa questão de narrativa, de contar um fato de maneira mais longa, mais detalhada. As pessoas surdas em geral, filhas de pais ouvintes, não têm essa possibilidade. Elas crescem alheias a muitas notícias, muitos fatos. E principalmente essas questões de histórias. Então eu fiquei imaginando que seria bem gostoso também para os próprios alunos que eles tivessem essa possibilidade. Então é um projeto que é aberto, é um projeto de extensão. Ele recebe alunos surdos e ouvintes, também comunidade em geral, e tem um conto em português e também em libras. É interessante que o projeto começou com um interesse pontual de trabalhar a narrativa dos alunos surdos. e com o tempo a gente vai interagindo e trocando informação com eles e vai ficando tudo tão... as necessidades vão aflorando a partir desse momento que a gente vai entrando em contato com eles. Então muitas reflexões vão saindo disso. Eles vão falando, puxa vida, então tal dia aconteceu isso comigo e essa história me fez lembrar aquilo. Outros alunos falam, nossa, eu queria ter sabido disso antes, porque... Ou então outros falam, ah, que legal que eu estou aprendendo isso agora, eu vou poder contar para os meus filhos. Então hoje tem sido, assim, muito uma troca de informação e promover essa interação, o conhecimento das histórias tão antigas que tantos já conhecem e para os surdos muitas são novidade. E principalmente as crianças surdas, né, elas poderem entrar em contato com essas histórias contadas pelos próprios surdos, porque hoje eles estão aprendendo isso, né, da maneira deles, né. Isso eu acho que é o mais legal, um ganho maior que a gente vai ter daqui um tempinho, né. São quatro e meia da manhã, nós estamos na GEO 239, que liga a cidade de Alto Paraíso com o vilarejo de São Jorge. Aqui é o Mirante do Morro Buracão, e bem aqui, acho que não vai dar para enxergar agora, nós vamos acompanhar o nascer do sol. E o pessoal fala que esse aqui é um dos pontos mais bonitos aqui da região para ver o sol chegar e começar o novo dia. Música São os sete e vinte da manhã, o sol já nasceu aqui na Chapada das Veadeiras. Para a gente significa que está começando mais um dia de trabalho. Música O Cavaleiro Jorge foi fundado em 1997, dia 7 de setembro de 1997, a gente começou a construir. Então, foi uma construção que pensou em tratar com o patrimônio imaterial brasileiro. E, por isso, essa forma... E, desde então, a gente vem procurando fazer isso. São vários e vários anos, quase vinte, né, dezoito, quinze anos do encontro de cultura. A gente, eu acho que conseguiu criar uma tecnologia de encontro muito bacana entre povos indígenas, povos não indígenas, povos tradicionais, músicos, arte, crianças. Música A gente espera para o nosso futuro. Dentro disso é a missão da Casa de Cultura, que é uma instituição sem fins lucrativa. É uma instituição que é utilidade pública do município, do estado. E trabalha para isso. A gente também conta sempre para fazer esses eventos com o apoio do poder público, do recurso público. E estamos trabalhando para isso. Hoje, a gente tem uma equipe aí de quase cem pessoas trabalhando para que o encontro aconteça. Então, há uma geração muito grande de emprego e renda nessa época, através desses projetos sociais e culturais. Engraçado que eu ia até te perguntar isso, né? Para você movimentar um encontro como esse, duas semanas de encontro, vem muita gente. Como é que é a infraestrutura, organização? Quanto tempo vocês começam a projetar? Já termina um, pensa outro? A gente sempre fica pensando em fazer, assim, uma demanda antiga. Esse encontro só daria para fazer de dois em dois anos, de tanto trabalho. Mas a gente ainda insiste, porque não quer deixar esse vácuo de não acontecer. Boa tarde a todos. Eu que chamo o Cocoró, Meclanga Não Tira. Eu sou o Caiapó do Sul, do Oeste do Pará. E venho apresentar os povos Meclanga Não Tira, da terra indígena. Tem várias tribos, né? Tem o Caiapó do Sul do Pará e tem o Caiapó de Mato Grosso e tem o Caiapó do Oeste do Pará. Então eu venho apresentar os Caiapó do Oeste do Pará. Esse encontro é uma honra para ver esse encontro aqui. São muito bons, mais importantes para os Caiapó. Bem em Paxistão, mais gente se encontra. São muito bons para todos, para qualquer povo brasileiro que existe aqui no Brasil. Porque a cultura é muito forte, né? Então a gente está gostando desse encontro. É muito bom aqui. A questão dos quilombolas, como é que o Ministério da Cultura entende? Olha, a questão dos quilombolas também é muito importante. Acho que foi um avanço muito grande no Brasil. Reconhecimento, né? A titularidade das terras de quilombolas, o reconhecimento da existência dos quilombolas. O governo brasileiro, de certa maneira, ele fez uma política muito ousada ao reconhecer os quilombolas. Que não existiam antes do governo Lula, né? Então foi um momento... É de... Olha a festa aí. De reconhecimento de um grupo. E, por exemplo, eu vi experiências muito interessantes no Recôncavo Baiano. Grupos quilombolas que estão trabalhando, por exemplo, com turismo étnico. Ou seja, as pessoas vão numa comunidade quilombola e elas fazem uma vivência, uma experiência daquela cultura. Aprendem a fazer a farinha, aprendem a tecer. Ou seja, um tipo de turismo não predador, não consumista. E eles estão dando exemplo pra gente do que pode ser um turismo sustentável. Quem quiser se informar mais pode entrar no site, cavaleirodejorge.com.br Ou encontrodeculturas.com.br E a fanpage também que tem encontrodeculturas. Entrando lá a gente sempre vai estar dando notícia. A gente tem como uma agência de notícias montada aqui pra dizer nessa época o que a gente tá fazendo. Durante o ano a gente tem jornalzinho, tem a rádio comunitária. Então a gente tá aprendendo nesse ano todo e queremos crescer nesse aprendizagem e mostrar essa tecnologia e replicar ela em outros lugares. Eu sempre digo que é muito melhor a gente criar vários encontros de culturas no Brasil do que esse formato de show que às vezes o interior pega. Festivais, né? É, não, de uma dupla sertaneja, sabe assim, meio axé e tal. Essas modas meio de uma coisa. Mas a cultura arraizada que tá ali, às vezes ele não tá olhando pra aquele povo. Porque é o povo mais pobre que não tem, mas tem cultura. Tem sabedoria. Então a gente tem que aprender a escutar um pouco melhor, sem diferenciação social, de raça, de gênero, de cor. A gente pode aprender com esses povos que, pra mim, são nossos grandes professores sobre a sociobiodiversidade brasileira. E nós vamos nos despedindo aqui da Vila de São Jorge. Na próxima sexta-feira tem um novo Enredo Cultural na TV UFG. Valeu! Música 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 E todo pau, fulora e cai, só o pau, pereira, não E todo pau, fulora e cai, só o pau, pereira, não Capim da Lagoa já cresceu Amarelo de Espanha Capim da Lagoa já cresceu Capim da Lagoa já cresceu Amarelo de Espanha Pau Pereira, pau, pereira, é um pau de opinião Todo pau, fulora e cai, só o pau, pereira, não Pau Pereira, pau, pereira, é um pau de opinião E todo pau, fulora e cai, só o pau, pereira, não Pau Pereira...